Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Tô indo ali na Lapa, na casa das minhas cunhadas. Minha esposa vai estar fazendo um serviço lá e nós vamos lá. Provavelmente vamos almoçar lá também. Chega lá e eu mostro elas pra vocês, tá bom? As ruas estão vazias e hoje é feriado. Oi gente, ó, cheguei aqui na casa das minhas cunhadas, aí a Elza, dá um bom dia aí Elza. Bom dia, bom dia. A Luzia, olha, tá preparando o rango aqui pra nós almoçar. Ah, olha aqui, vou mostrar pra vocês o bebê dela, gente, olha. Olha, olha que coisa linda, tá aqui, olha. Que coisa linda, tá bom dia meu amor, tá? Ah, bom dia pro pessoal, meu lindo, tá? Hein, coisa fofa. Aqui é os bebês dela, gente, companhia dela, olha. Olha, que coisa linda. Olha, arroz, feijãozinho, tudo fresquinho. Olha, gente, o quintal delas, as plantas. Olha aqui, o que é um boldo? Não sei que boldo é esse, aqui é o oráculo nobre dela, ó. Tá grande, ó. Aqui. Capim santo. Cidreira. Esse aqui é manjericão. Olha esse aqui. Esse aqui tomou muito sol que queimou, gente. Olha aqui, olha aqui, a cravinha dela. Esse aqui também. Olha aqui. Copo de leite. Não, não, é... Lírio da paz. Olha. 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 Olha, essa daqui, eu não sei o nome dessa. Não conheço. Essa sim, conheço, mas não sei o nome dela. Olha que bonitinha. Ah, aqui tem alecrim, gente, ó. É de alecrim. Tá grande, pessoal. É isso aí. Isso aqui, eu não sei o que é isso. Eu sei que isso aqui é... É lírio também, né? Ó. Ah, hortelã, gente. Hortelã do norte, ó. Daquela que eu plantei em casa essa semana. Muito cheirosa. O povo, além de fazer xarope, coloca na comida também. Olha como é que tá viçoso o pé dela. Olha como é que tá viçosa. Eu sou o teugor. Eu sou o meu amor. Eu sou o teugor dela. Obrigado.